Fala aí galera, firmeza, está começando mais um vídeo para vocês aqui neste canal. Rapaziada, é o seguinte, para você que é novo, está chegando aqui agora e você ainda não me conhece, eu sou o Johnny Assis, mais conhecido como Johnny01, e molecada, é o seguinte, se liga só na novidade que eu trouxe aqui para vocês, mano, olha só a bike, bike motorizada, né, que a gente pode falar. Daqui a pouco eu vou fazer um videoclipe top demais com ela, então é isso daí, vem comigo, roda a vinheta naquele modelo top demais que vocês estão ligados. 3, 2, 1, vem com nós, valeu! É molecada, vocês estão ligados que vídeo de bike tem que mandar aquela vinheta braba demais. E mano, para não perder o costume, estamos aqui, está vendo ali, ó, Gilzona está ali, acabei de gravar um vídeo com ela aqui no canal, se você não viu, volta ao vídeo anterior, assiste lá e depois vocês voltam e assistem esse daqui. Então mano, já trouxe para vocês vídeo com bike motorizada aqui no canal, só que eu vendi a bike que eu tinha, então, essa daqui é a bike do amigo meu, minicinho, olha lá onde o menor está lá, lá do outro lado do mundo falando, estou com a bike dele aqui, vou fazer um review, mostrar tudo que a bike tem, vou tentar mandar aquele grau malado que vocês estão ligados, e mano, vou mandar um videoclipe aqui, mandar lançando. Então vem comigo, roda aquele videoclipe aí, editor, que sou eu mesmo, brabo demais em 3, 2, 1, vem com nós, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É, molecada, vocês acompanharam aí o videoclipe pesado, e mano, já já vou falar mais sobre o que tem essa bike motorizada, ela tem uma coisa aqui muito importante, o freio dela, que é bem parecido com o freio de moto, que é lá no pedal, lá que você freia normal, por que querendo ou não, mano, essa aqui é uma bike normal, é, normal não é, né, que o quadro dela é, quadro de bike normal, é... aí, ó, é um quadro de bike normal mesmo, só compra o kit, né, que já vem tudo, monta na bike, mano, e couro, grau para lá, grau para cá, e ó, esse daqui é o freio da frente, aqui é a embreagem, e cadê o freio traseiro? Hã? Cadê o freio traseiro? Se liga só aqui, mano, no pé, ó, então você vai com o pé aqui, ó, no estribo, e freando, então, mano, fica praticamente, é, igual o freio de uma moto, então, tipo assim, ele já está treinando empinar na bike, então a hora que ele pegar uma moto, velho, já vai estar com o freio na cabeça, ele vai desenrolar rapidão, então, vamos tentar dar uns graus aqui com ela, já fiz um videoclipe para vocês, vou mostrar o que ela tem aqui, comprou ela novinha, né, o motor, tudo zero, você está ligado que eu sou cupim, né, mano? Ele está com medo, velho, está em quizão, é um litro e meio, quantos litros que cabem aqui? 2 litros? 2 litros? 2 litros, não tem quem desse, aí, rapaziada, ó, 2 litrinhos, vamos ver se tem que estar cheio para nós roletar, o tanque está cheio, ainda bem que você abasteceu, hein, o menino está esperto, aí, ó, já tem adesivão aqui, ó, Johnny 011, manoplinha da Circuit, braba, banquinho da XR, aí tem garupeira, aero, se liga só, top demais, tudo novinho, mano, ele montou tudo nova, o moleque é enjoado, olha o estribinho dele, as ponteirinhas da 160, 160, né, aí, ó, escape em Cromadiones, brabo demais, carburadovsk, polido, é, enjoado, agora aqui, ó, já estou com a câmera no capacete, vamos pegar e vamos dar um piãozão, ver se vai sair alguns graus, então é isso daí, mano, vem comigo aí, que hoje o rolê vai ser com ela, aí, rapaziada, se liga só, já estamos aqui com a braba, e, ó, para você ligar ela, mano, ela não tem chave ainda, ele vai colocar uma chave, mas, para ligar é o quê? você vai apertar a embreagem dela, porque é o motor dois tempos, eu esqueci de falar isso para vocês, é o motor dois tempos, não vai óleo, o único óleo que vai nesse motor, é o óleo que você mistura no tanque, que é o óleo dois tempos também, e gasolina normal, né, não é álcool, não é diesel, não é nada, é gasolina normal, e óleo dois tempos, oba, então, para você ligar ela, mano, você vai apertar a embreagem, vai dar umas empurradinhas nela, solta a embreagem, que a moto já vai ligar, a bike, né, bike motorizada, aí ó, ligou, simples, rápido e fácil, vamos dar um rolezinho aqui, só para dar uma esquentadinha no motor, né, porque esses motores é fraquinhos, mano, não pode forçar muito, falei para ele que eu sou cupim, eu já travei um motor desse, se eu não quero travar o outro não, então vamos de boa, vamos suave, nossa, o freio do pé é muito sensível, mano, pega esse grau, ó, ó, o louco, primeiro grau, chama, tô pegando as mães ainda, ó, esse saiu, hein, ó, quebrou, 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 tá saindo já, fi, quebrou na árvore, ó, é isso, vamos voltar lá, ai, minha mão, ó lá, pega essa aí agora então, ó, mano, vocês viram aí, saiu algum grau ou outro, mas, sei lá pra você, é meio complicado pegar essa base aqui desse freio, porque é muito sensível, a bike é leve, então qualquer freadinha que você vai frear, a bike já vai voltar, então mano, é, esse foi mais um vídeo aí, apresentando mais a bike, vou gravar outro aqui pra vocês, comparando grau de bike motorizada, versus bike normal, então é isso daí mano, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, eu vou indo nessa, muito obrigado a cada um de vocês, vocês são fora demais, forte abraço, é nóis, valeu, fui! Fui!